Vamos lá, o Juliano vai renovar o contrato com o Corinthians, tá certo ou não, Veloso? Ah, o Juliano é um jogador que não emplacou, né? Entrou em alguns jogos, foi até o artilheiro da Copa do Brasil, mas não é um jogador que é titular, um jogador imprescindível. É um jogador pra compor o grupo, ele tem feito isso no Corinthians. É pouco, né? É pouco, é pouco. Pra mim é pouco também. Não sei os termos da renovação, é óbvio, mas é um jogador que... Você não renovaria? Eu procuraria... Eu contrataria outro jogador mais jovem. Até porque você precisa ter um jogador, como disse o Maravilha, quando a gente não estava falando do Corinthians, que precisa de um substituto pro Renato. E que não é ele. Não é ele. Sou o Renovaria, o Renovaria, o Juliano. Artilheiro do time na Copa do Brasil, um jogador que cresceu bastante. Não é um jogador que vai entregar aquilo que o Renato entrega, mas assim, dentro daquilo que os treinadores do Corinthians querem, eu acho que é um jogador que tem feito um bom trabalho no Corinthians. Maravilha? CD de R$ 9,90. Tem de bacia, velho? É aquele que você encontra. Pra onde? Você vai nessas lojas grandes, aí o cara se coloca, tanto que ele te cede lá. Pode. Ah, tem novos, você vê. AGP, Luiz Arão. Demônios da Garoa. Filiário. 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 Tem Vanderlei. Amado Batista. Amado Batista. Emborda Araújo. Amado Batista. Não, não. Não, não. Não, não. Amado Batista não. Não, não, não tem. Amado Batista é o desborda do mundo. Não, não, não. Esse cara, é na outra Bratilha. Desculpa. É na outra Bratilha. Amado Batista e outra patilha. Desculpa. É um pouco mais... Quem mais, assim? Originais do Samba, você também acha ali. Mas e da nova geração? Da nova geração, cara. Tem que ir lá o da Caneta Azul. Tem uma música. Caneta Azul. Eu não sei. Cara, é melhor você nem saber. Não tome com esse... Tipo, você quer comparar isso com o Juliano. É, e ainda... Olha lá. Olha, e ainda você tem direito, o cara que compra esse CD de R$ 9,90, aquela patch de três litros. Você abre assim, ó. Acabou o gás. Acabou o gás. É o seguinte, ó. Eu vou começar aqui nos donos da bola, começar a mostrar os gols de várzeas que a gente já fazia há muito tempo.